O autor de um assalto foi preso pela Força Tática na noite de sábado em Vila Rica. A equipe que participou da ação é composta pelos soldados Gilson, Santana de Jesus e pelo soldado Rocha, que traz mais detalhes do fato. Foi solicitado V190 devido a um roubo a uma armada que teria acontecido no Cidade Jardim, no setor dessa cidade. Diante das formações, a equipe por Santana de Jesus deslocou de imediato até o local do fato. Chegando até o local, nos deparamos com a proprietária do estabelecimento, onde o relatou o ocorrido. E de posse das formações, essa equipe, juntamente com o policiamento ordinário, em ação rápida, conseguiu lograr êxito em encontrar o suspeito, juntamente com o material roubado e com a arma utilizada no crime, que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Vale salientar a importância das câmeras de segurança, das residências vizinhas, que nos ajudaram a identificar o suspeito do fato. Obrigado. Obrigado.